O nega, o que você fez comigo? E era pra gente ser só amigo? Mas você vê diferente, paga só a minha mente Quando tá por cima, pede pra não parar Visto inconsequente, mas sentada indecente Mas sempre fica difícil, não me apaixonava Ano do setebo de mar É de Itapira olhando pra trás Ano do setebo de mar É de Itapira olhando pra trás Ano do setebo de mar O nega, o que você fez comigo? E era pra gente ser só amigo? Mas você vê diferente, paga só a minha mente Quando tá por cima, pede pra não parar Visto inconsequente, mas sentada indecente Mas sempre fica difícil, não me apaixonava Ano do setebo de mar É de Itapira olhando pra trás Ano do setebo de mar É de Itapira olhando pra trás Ano do setebo de mar Ano do setebo de mar Ano do setebo de mar É de Itapira olhando pra trás O que é isso?